Olha, você não está no FaceTime não, tá linda? Ô bonita, você estava falando de ciúme, né? Acabei de ver É, eu falei que as duas sem ter ciúme, mas a gente não demonstra na frente dos outros, né? É, real, eu tenho ciúme muito, gente Muito! Você percebe quando eu estou com ciúme na frente dos outros? Claro! Óbvio! Amor, e meu olho está claro, olha que gata! Está mesmo! Como é minha cara, Amor? Está voltando para cá? Vou lá, já vai lá aí! Ah, você só... já assiste a cara, eu te pergunto as coisas e você não me responde, eu falei... E até sei! Não impede as coisas, eu falo... E você? E você? E você, gata? Fica que eu olho em uma cara de cu, que você já sabe! Já sei mesmo! Você dá só uma olhadinha assim, com a cara do funil, eu... Ah, já sei, né? Quando você me olha com cara de cu só falta, é só ser o cocô, menina, que eu já conheço de longe! Aham! É mesmo! O Google Eyes, Ludmilla... Ah, o Google Eyes parece direito! Parece direito, mulher! Ai, gente, eu estou embaixo dessa luz aqui, está muito luz! Está muito iluminada! Não está não, amor! Ai, agora eu vou aparecer! Google Eyes! Pronto, perfeita! Google Eyes! Eu gravei um clipe maravilhoso esses dias, quero que saia no Google Eyes, hein, Google Eyes! É mesmo, né, amor? Meu Deus, que clipão! Gente, o clipe! O clipe! O negócio que sai fogo? Gente, eu já ia sentar nesse negócio que sai fogo, Bruna! Você está no meio da rua fazendo o quê? Caralho! Ah, eu estou aqui, cara! Vibes, entendeu? Estou fazendo amizade, estou aqui curtindo a noite... Está falando inglês? Às vezes! Amor, poxa, você falou que ia treinar! Eu não, eu vou treinar, eu achei, tipo, com aquelas palavrinhas que eu tinha aprendido, que eu ia me virar aqui, Mori, quando as pessoas abrem a boca para falar... Eu não quero dar! Eu te falei! Eu te falei! Olha, eles fazem assim, ó... Ai, meu Deus, eu fico assim, eu estou forçando assim as vistas para tentar entender uma palavrinha, sabe? Mas é babado, Mori! Gente, o que está acontecendo? Moro, o Caleb está lambendo as paredes! Caleb! Normal, esse cachorro, né? Ele está lambendo a parede! E eu não estou mais falando do seu cachorro, tá, Bruna? Está, sei, vai ser o cachorro também! Eu tenho, mas eu estou de mal com ele! Não está, não! Ó, o Glotty falou aqui que quer que você mostre o clipe para ele! Ludmilla está onde? Ô, Hugo, eu estou em Los Angeles! Ela está chique, lá em Los Angeles, bem longe de mim! Olha lá, que linda, perfeita! Olha lá, que perfeita, gente! Estou em Los Angeles, no meio da rua! Eu estou em Los Angeles, gente! Vem muita novidade por aí! É só isso que eu posso dizer para vocês? Está igual uma pessoa que eu conheço! Não, mas a minha é de verdade! A minha é de verdade! Ah, graças a Deus, né? Que olha... Cara, eu e Bruna, a gente fica rindo, zoando, mas porque tem um bando de gente, tipo, na internet, tipo, uma pessoa nem é famosa, nem nada! Uhum! O tempo inteiro! Tem novidade por aí! Tem novidade por aí, gente! Não tem nada, gente! Todo mundo conhece uma pessoa que é assim, né? Não tem nada! Não tem nada! A pessoa só fica assim, o tempo todo! A pessoa não é famosa, não é nada! Fica assim! Vem novidade aí, gente! Fiz uma coisa que vem novidade aí! A gente fica, gente, parou! O que que houve? Desce daí, maluco! Aham! Ah, muito engraçado! Cadê o Marquito? O Marquito, pior fuso para um relacionamento! Eu não vi isso aqui lá! O Hugo tá falando com a gente, o pior fuso para um relacionamento! Olha, é o pior mesmo! Olha, cinco horas! Por quê, amor? E cinco horas? Aqui são meia-noite e meia, queridinha! O quê? É! Gente, aqui tá bombando! São sete horas ainda! É! Aí você fica falando comigo a madrugada toda daí, e aqui é de manhã! Ah, amor! Então hoje, quando eu falei que você era o quê aí? Seis horas da manhã! Ai, vamos! O meu carro chegou, né? Amor, eu tô com saudade! Eu também tô com muita saudade, amor! Poxa! Ô, Bruna! Eu tô falando com você, Bruna! Por quê? Eu quase entrei no carro das pessoas aqui! Eu achei que o Marcos falou! Chegou! Aí eu fui já botar a mãozinha na porta e eu... Botar a mãozinha pequena pra ser o que eu vim! Ah, eu não acredito! Gente, Bruna! Olha só! Cancela a tal, né? Ô, Renatinho! Ninguém te chamou aqui, Renatinho! Mô, Renatinho! Ele não veio ficar comigo, tá? O quê? Não veio! Não veio! Ele não foi, Mori? Não! Me deu um bom! Vou mandar uma mensagem pra ele agora, Mori! Te juro! Sem brincadeira! Por favor! Vou mandar... Obrigada de vir aqui amanhã! Ele não foi, né, TV? Não! Renatinho, olha só! Acabou! Pouca ideia, tá? Ué, Mori! Você não sabe! Ele tá atrás da dentivalda dele! Lá em Madrinha! Aham! Ele falou! Vou ter que sair com o Rami! Eu falei, é, né? Tá bom! Ele sabia que ia sair o tempo todo! Só me falou agora, meia-noite! É, porque senão você ia pegar e ia falar alguma coisa e ele ia ficar aqui, ia acabar subindo ele! Gente, fez o falciano, né, Renatinho? Muito falso! Eu não sei! Ele é muito... Ah lá, vou amanhã! Amanhã não quero... Ah, porque amanhã vou lá na RP! Ele quer ir comigo! Também não vai! Aonde você vai, Mori? Naquela loja que pega capinha? Não sei, não! Ele quer capinha! Lá em Milópolis que eu pego capinha pra gente, Apple Watch! É Apple Watch não, é pulseira! Ah, vou em Milópolis! Lá em Milópolis! Amanhã vou pra Milópolis! Ó, parceiro de Milópolis! Não dá pra aparecer aí! Deixa eu acabar! Mor, o que é isso? É um carro! Mori, agora eu tô no carro! Vou deixar você na sua live aí, tá bom? Tá! Tá bom! Beijo! Beijo! Tchau! Amo você! Tchau! Como é que eu saio? Gente, eu não consegui sair! Ah, tá! Eu que tinha que te remover! Gente, não sabia remover ela! Ai, peraí!